Olá pessoal sejam todos bem-vindos hoje eu vou fazer uma ideia incrível reaproveitando o pote plástico que você tiver não precisa ser exatamente esse qualquer um que você tem aí que tenha essa parte enroscada você já vai entender para quê Olá eu sou a mais dias artesanato com ciclagem vamos que vamos no trem todo aqui eu recortei até o meio e vou recortar três em rosco desse o gargalo do trem todo beleza vamos que vamos e opa beijo todos os estados todas as capitais e vem que vem do trem da baiana aqui que o trem é que é supim pó eu vou envolver esse esse espaço do enrosco com fio de raminho algum cordão que você tiver é um artesanato rústico tá bom mas depende aí se você não querer rústico você pode pintar tá bom e aí eu vou envolvendo até o final aqui use é três metros e meio do fio tá bom que aí dá para cada enrosco aqui tá bom beijo todos os estados todas as capitais hoje menina eu tô com dor de cabeça que vocês nem sabem mas eu tô aqui porque vocês são a minha bênção tá bom aí ó vou pegar palitinho de de sorvete ou você pode reaproveitar gravetinhos também e vou colocar aqui ó cortar um pouquinho e fazer o aro todo aqui tá minas gerais aí ó porto alegre entendeu todo aqui ó você faz três aros tá bom e depois você vai pegar algum gravetinho até mesmo alguma ripinha que você tiver aí de estrado de cama e vai colar ali com a 793 porém se não pegar você vai ter que pregar um preguinho ou até mesmo enroscar um parafuso tá para maior sustentação tá aí depende às vezes eu colo com cola quente também se for um artesanato que não vai pegar muito peso tá bom olha só agora aqui então aqui que eu falei se você querer você pode enroscar entendido aí são paulo em peso aqui rio de janeiro então vem que vem no trem da baiana tá aqui eu peguei outra madeirinha duas tá de mais ou menos aí uns 15 centímetros tá bom vou colar aqui tá bom então é só como eu falei depende aí se a cola não pegar você é em rosca ali também tá eu vou reaproveitar aqui um fio rígido tá bom você pode reaproveitar aqueles fio que vem na sustentação de flores de orquídea também que dá tá então aí é uma reaproveitamento de tudo que você tiver aí não é mesmo quem quem aracaju sergipe paraíba maranhão rio grande do norte rio grande do sul você gosta vocês gostam de artesanato rústico eu gosto bastante aí eu envolvi duas partes tá vou fazer aqui o guidão tá bom aí porém como o guidão ficou muito grande eu vou envolver a pontinha ali também tá vou colar aqui aí eu vou usar cola quente aqui no caso tá coloquei um pedacinho de palito de sorvete ali envolvido no fio também no cordão tá no meio do trem todo que bem são você aqui meu muito obrigado olha não se esquece já deixar seu like já deixar seu comentário que o trem aqui é supim pó vou envolver um outro pedaço do fio para fazer aqui o onde a gente senta tá bom e o apoio aqui do trem todo tá envolver um pouquinho aqui ó entendido aí minhas marias que sempre tá aqui meu muito obrigado tá e vou colar colocar aqui olha só que belezura um artesanato rústico se você querer pode pintar o pote eu vou deixar dessa maneira não agreguei muito poliente tá bom gostou fica sempre em paz não arruma confusão deixa seu laicão para o trem ficar bem grandão beijo supimpa vamos que vamos no trem todo